Você vai deixar a porta aberta Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, enquanto é rodada E se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Tô na sua cama, a gente faz amor Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, enquanto é rodada E se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Tá, gente! Vai! 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 Vem rapaz Vai! Vai, vai, vai! Vem rapaz Vem rapaz Respeita a raça! Respeita a raça! Respeita a raça! Respeita a raça! Respeita! Respeita a raça! Agradecer em primeiro lugar a Deus E agradecer Lázaro, Marcos, que foi o joque Nosso amigo Petrus, também que deu uma força pra nós A égua não foi fácil, veio da trajetória 45 dias, eu acho que é muito pouco um animal que é brabo A gente trouxe da manga E por fé em Deus deu tudo certo Eles falavam que ia dar de luz na gente Infelizmente, nós estamos muito alegres pela vitória da gente É mais uma vitória aí, né? Agradecer primeiramente a Deus Depois a rapaziada que deu a oportunidade pra nós aí E eles estavam muito criticando a gente, né? Por ter uma égua brava que estava empacando na raia A gente conseguiu fazer a égua, avançar E deixar ele do jeito que está hoje A área largou um pouco ruim, mas a gente conseguiu administrar e vir só Só contando a vitória Falei parabéns com mais uma Obrigado e queria agradecer primeiramente a Deus aí Já esperava que ia ser assim Com toda a luta Com 10 dias de trato, mas Com as forças de Deus e Nossa Senhora Aparecida Nós vencemos mais uma Falei parabéns Parabéns a todos que me acompanhou E ela é Patrícia Adoro homem largado Não gosta de motel Só quer fazer amor no carro Prefere a cachaça Não quer saber de uísque Quer vestir minhas blusas Não quer usar roupa chique E ela é Patrícia Adoro homem largado Não gosta de motel Só quer fazer amor no carro Prefere a cachaça Não quer saber de uísque Quer vestir minhas blusas Não quer usar roupa chique Ela gosta da pegada que tu vai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás Ela gosta da pegada que tu vai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás Oh, eu não tenho culpa Se o cupido dela é maluqueiro Oh, eu não tenho culpa